E aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aí E tropa, já não se esquece não, hein? Já deixa aquele likezão Se inscreve no canal, tá ligado? Tamo junto é nóis, hein? Compartilha também aí, qualquer grupo que vocês mandarem já ajuda bastante, demorou? Tamo junto é nóis, hein? Valeu! 151, tô subindo 81, e o outro aqui em cima E o outro, cê pulou aí, fui? Eclipse aí, tropa Vamos Pulou um, morreu E tem outro aí em cima Não, tá comigo Morreu aqui Ó os caras correndo pra rim, mano Tem lá, tem no Harry Potter, tem no Harry Potter aí em cima de vocês, mano Ave marinha, doido, calma aí, meu amigo Decapa, deitei um Opa Já deitei, já deitei, tomou trilhões Pô, ia falar gel na cara do seu inimigo Bec, usa regedice na cara dura Não dá, irmão Pode floodar, pode divulgar Aproveita e fala pra vir pra live Ver o melhor regedice do Brasil Qualquer dia eu faço vídeo ensinando É nóis, tamo junto Ó o cara aqui Ó o analógico caiu Ah, meu Deus do céu Joga com ele Com quem, Rafa? Com quem, o Tropa? Com o Rafa? Pera aí Ó os caras rushando em mim Ó o Rafa aqui, Tropa Já morreu Com quem? Com o Rafa? Rafa e Elton Ó Ó a carrasada Hehe Meu Deus, tem mais cara, mano Amigo, sai Amigo, sai Tá lá do Tem que pular um só nesse ali Eu dei Anota aí, rapaziada Se eu não for melhor, eu não vou ser o mais cortado Cara, tá rushando de loco, hein Cara, tô meio chando de loco, mano Tá bem baixo Deitado agora Matou tudo de nada Mandou os caras chegando Tentei um aí Tentei um aí Tentei outro Tentei outro na sua esquerda, eu acho Atrás do gelo roxo, não é? Não Tentei outro 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 Só tem um Tentei outro Só tem um Tentei outro Caralho, puta que pariu, que bala. Caralho, que bala. Marra aí, Potter. Tem um com uma lenda aqui. Tem outro aqui. Heitor? Uhum. Olha o de lance. Não moro, não moro. Ai, meu giro. Caralho, mira, tem outro tudo. Morro, morro. É de coquinha, né? Aham. Tá atirando tu, é? É. Batei ele, um, tem outro. Ai, olha esse aqui. Eita porra. É o melhor do outro aqui. Tem eu, velho. Caralho. Tá chegando cara aí. Doze velho. Doze no outro aqui. Caralho. Não é isso, Gabriela? Caralho. Caralho. Raphos tomou sete mil cabos. Calma e nem finaliza, nem finaliza. Caralho. 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 Raphos tomou sete mil aqui. Caralho. Caralho. Sim. Ahb. Fant mantém vida, sei nada. bebê. Rota um um. Tô salvando meu kill ali. Fiquinha Commission. Quinta aí, um. O outro aqui. Cadê? Quem tá com menos vida? Hã. O cara, o cara... Eu gosto do... Romulo. Na moral, com todo respeito, ajuda a zero ainda. Tem cara comigo aqui ó, em cima da casa que eu tô com essa pergunta. Tem que ir arrumar os moleque pra jogar. É mais engraçado, parece no Among mais avançado. Eu comprei pra mim e pro Lohan. Qualquer dia que você jogou. Caralho, foi brincar. É bravo. Tem que baixar esses jogos aí, achando que vai dar lag no PC dele. Pior que dá mesmo. Se for um PC game, não tem muita coisa. Memória, essas paradas. Pô, PC game, o cara ganha 100k por mês. Que que é isso que ganha 100k por mês? São mais desvalorizados. Live e o cara nunca sai, pô. É, e o cara brigando aí. Brigando pra não sair não, não vou sair não. Não vou sopar em meu B, vou tapar em meu B. Não, meu tio. Que isso aí, meu tio. Que isso, meu tio. Ai, não tão se curando não. Tem uns caras subindo um morro ali, ó. Ah, strafador. Tudo bem? Passar ele. Último strafador aí. Ruxa nele um. Ruxa nele um. Ruxa nele um. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aquele cabeça de Belancia. Vamos ao milhão. Vamos ao capa também. Vai esperar bater a raça aí, Hugo. Boa. Seus fake. O capa. Tomei a cara do caraj. Meu Deus, ela. Tá negativo. eu vou ver aqui ó é isso aqui vai sair muito com essa moitinha hein e o melhor do site clima família e aí e aí e aí e eu dei um capo no cara Deitei? Mano, eu caí pra VSS. Vem em mim. Pode vir. Eu deitei o cara, só que caí pra VSS. Vem no chupetinho do mesmo jeito que eu posicionei, pai. Tá, entendei. Caraca, troca. Tava meio longe aqui. Ah, mano. Vem, vem. Chegando aí. Mano, tá cara até granada pra me finalizar, cara. Ai, trampa. O meu pai, ele foi me salvar, trampa. Eu caí lá em cima, só que a chupetinha tava... Ela tava mirada lá no mesmo lugar onde eu caí, família. O bichão já chegou tomando... Vocês tão onde? Que pitão? Perto da sentada. Dá o reforço. Vem pra meio, vem pra meio que eu tô com o carro aqui novo, eu zero bala. Que carro? Verde. Meu. Jeep? Oi? Jeep? Ah, Jeep tem aqui também, pô. Pega então, pô. Pego nada? Tropinha, deixa o likezão aí, rapaziada. Achei que foi estourar esse carro. Ai, moleque. Meu Deus do céu. Você correu, pai? Eu não deixei tudo nisso, não. Que tem, mano? Que tem, mano? Que tem, não, não. Que tem, tá vendo? Morreu vocês dois, velho. Pra baixo do mapa, velho. Vai se ferrar. É isso aí, menino? É isso aí, menino. Tem cara aí, bach? Tem mesmo? Poxa, eu não vou dar. Chuta aqui, viado. Tô indo, menino. Tô indo, mano. Ah, cagou essa granata. Tapou. Tem hack, tem hack, tem hack, tem hack. Caralho, tropeou todo mundo, viado. Vai, 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 vai. Me salva, me salva, me salva, me salva, me salva. Ai, 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 ai. Tô chutando o barulho do céu. Vum barulho, vum barulho. Vum barulho. O cara me atrapelou, ela tirou o leito. Vem aqui por mim. O cara... O Géli, o cara me deitou. Veio lá, fome, Géli. O carro passou por vocês, todo mundo. Caramba, cara. O cara me atrapelou dentro da tirolisa, na tirolisa. Mano, ainda me enxoguei, mano. Salve a notícia. Mano, ainda me enxoguei, mano. Filho, eu fui zoa, eu tava em mania agora, na tirolisa. Caralho, o cara pegou tirolisa de carro, mano. Já falei, o cara vai atrapelar nós na tirolisa. Quando eu escutei o barulho do carro, eu me enxoguei. Ele me atrapelou no vento, mano. Por que que ele foi isso aí, cara? O cara deve ter ficado muito puto, que me mataram. O Géli não subiu o nome, falando, matei o barco. Cê é louco, mano. Cê é louco. Visão, minha vida. Tá suave? Já é, já é. Eu acertei mesmo só pra avisar que eu vou ter um X-treino ali, tá ligado? Senão nós jogamos uma partidinha. Beleza. Fechou? Fechou, tchau. Beijão. O que que eu fiz na minha vida, minha tropa? Ô, já foi. Cê conhece a pastora da BDL? Conhece, não? Ei, já foi. Eu fiz você morrer o quê, rapaz? Tu conhece a pastora da BDL? Não, eu buguei. Depois eu vou levar você pra conhecer ela ali, meu progente. Tu é gato? Gosta de trocar ainda com as gatas ali? Eu vou te chamar depois pra trocar ainda com ela. Lorde da Cruz? Mano, falar desse bagulho de Lorde da Cruz, velho. É engraçado ver a live do da Cruz, porque aí recebe o Donate toda hora falando assim. Se cê vai pra Lorde, respira. Se cê vai pra Lorde, dá risadinha. E dá uma seguradinha, né? Pô, muito bom. Na moral, eu fico rachando o bico, velho. Aí, tipo, ele fala. Cê vai pra Lorde, dá uma risadinha. Dá uma risadinha. E dá uma seguradinha, né? Não falta. Mola é nerdão, né? Tá ligado? Tipo, o negócio é achar real mesmo que ele vai pra Lorde. Mas cês acham que daria muito certo o troco da Cruz no time da Lorde? Cê acha que... Que ia dar bom? Dá a Cruz, é... É bom, cara. Eu, eu, quando eu era o capitão da Lorde, ele escutava muito minha ascolta, tá ligado? Ele, eu escutava, ele escutava muito minha ascolta, mano. Ele sempre foi de... De só escutar, tá ligado? Ah, agora ele tá falando mais, aprendeu mais, soltou mais. Melhor que o Rzinho. Mano, eu não acho que... Eu não acho que tem essa de ser melhor ou pior, tá ligado? Cada um no time tem seu papel, tá ligado? Cada um tem seu papel. Não adianta botar um jogador mil vezes melhor que o outro. Sei lá, o Jãozinho, dois, três... Com... Com o Jãozinho, dois, três, quatro. O Jãozinho, dois, três, quatro é o melhor do mundo. Só que, pô, o cara não escuta call, o cara não... O cara não... Só joga solo, não divide loot, tá ligado? Aí, pô, o que que vai adiantar, entendeu? O Jãozinho, dois, três, é melhor do que o... É pior do que o outro. Só que ele faz os papéis, é o pior, tá ligado? Ele rusha na frente, ele se mata pra salvar, tá ligado? Não tô falando que um é melhor que o outro, Ou que um faz merda, o outro não faz, tá ligado? Mas eu tô dizendo que, às vezes... Às vezes, mano... Às vezes pode não dar certo, porque um faz o papel muito bem. Nós que tá de fora, assim, nós não entendemos. Até eu que tô tendo competitivo, eu não entendo. Aprendi o novo bugadão, filho. Agora é GG Easy. Quem sabe fazer o novo bugadão, digita hashtag oi, só pra me saber. Só pra me saber, só quem sabe. Tava numa reunião. Com os caras mais ricos da minha cidade. Pensa moral. E o cara falou... Ó, bugadão novo, ó. É muito simples, meu BBB. A raiz tá pra cima, entendeu? Aquelas coisas todas, entendeu? Já fez? Fiz. Pensa moral. Pensa moral. Feliz. Pensaoral. Pensa moral. Tchau, tchau. Pensa moral.